Música Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Quando chovia entrava água num banjo, ela tava lá Quando vivíamos corrados e baratas num banjo, ela tava lá Quando mata picha o nosso jantar era magoka, ela tava lá Agora que eu sei todo luxo que consegui, achas que vou me tocar em boa num banjo Mas não esquece, oh shit, se tá bom, não mexe, comida até onde se aquece My baby boo, my girlfriend, my wife, forever Tentei calça 41, não entrou, tentei calça 42, apertou Tentei calça 43, quando calça 44, serviu Essa dama me serve, essa dama me serve Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mamã, fazia do caldo Tu suportaste as minhas falhas, combateste nas batalhas É você a dona do anel, vou te levar no ar de mel A minha mãe grande, a comandante da unidade Cario é mague, sim, tem outro em sua Tentei calça 41, não entrou, tentei calça 42, apertou Tentei calça 43, quando calça 44, serviu Essa dama me serve, essa dama me serve Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Lama com a la ideia, lama com a la ideia Mori com a la ideia, mori com a la ideia Mori com a la ideia, mori com a la ideia Mori com a la ideia Lega, lega, lega